Música O Fórum de Vila Velha abriu as portas para a exposição de trabalhos artísticos de internos da Unidade 5 da Penitenciária Estadual de Vila Velha, no Complexo do Churi. São pinturas, motos feitas de biscuit, filtro dos sonhos, lutadores de artes marciais, caixas de patchwork, tudo resultado da participação dos internos no projeto Ateliê de Cidadania, coordenado pela ONG Resgate e Cidadania. Os trabalhos que estão aqui expostos foram produzidos por 11 reeducandos. O objetivo do projeto é resgatar a identidade e a cultura por meio da arte. O artesanato é um início, não é a solução, mas é um início para ele começar a acreditar, começar a sonhar. Tem um deles que está falando que vai juntar o dinheiro, quando sair vai fazer faculdade. Então eles estão começando a sonhar, começando a ter projetos. Então isso é importante. Então eles começarem a se ver de forma diferente e a própria sociedade começar a olhá-los de uma outra forma. Para a coordenadora, o projeto também promove o respeito e a convivência em grupo. Existe uma dificuldade de relação natural entre os internos e os agentes. E através da arte existem agentes que são fãs de trabalhos internos. Então isso está fazendo eles começarem a perceber o valor deles, que eles têm coisas para contribuir. Então essa descoberta de seus potenciais tem ajudado bastante, até para eles poderem pensar em novos futuros, novas oportunidades. O juiz da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que acompanha os internos, aprovou as obras. Gostei bastante. Eu já conheci os trabalhos lá de dentro da unidade PVV 5. E fiquei muito feliz pela abertura que o diretor do fórum deu para que nós trouxéssemos esses trabalhos para que fossem expostos aqui dentro do fórum de Vila Velha. Outras também, outras unidades também têm desenvolvido esse trabalho. E brevemente, com o apoio da direção aqui do fórum de Vila Velha, doutor Flávio Moulin, nós também estaremos trazendo aqui outros trabalhos de outras unidades para que também sejam expostos aqui no fórum de Vila Velha. Os preços variam de R$ 7 a R$ 150. Metade da venda é destinada aos internos e a outra metade é revertida para a manutenção do projeto. A estudante Fabiola ficou surpresa com as peças. Eu achei trabalhos lindos. Eu não imaginei que fossem detentos, assim, pela delicadeza, o acabamento. Achei muito perfeito mesmo. Fiquei surpresa quando falaram que eram detentos, tanto homens como mulheres também. Assim, impecável o trabalho. Muito bonito. E a artesã Chirlis, que tem afinidade com o assunto, elogiou o trabalho. As pessoas têm que valorizar esse trabalho, que é um trabalho que é feito mais com coração. E esse trabalho feito com os detentos é muito bonito.